Me tomaste em teus braços e me deste salvação Teu amor tens derramado em meu coração Não sei como agradecerte o que tens feito por mim Só posso darte agora minha canção Eu te dou graças Graças Senhor Graças meu Senhor Jesus Graças Muitas graças Senhor Graças meu Senhor Jesus Rana cruz me deste vida Entregaste tudo ali Vida eterna tu me deste amor Por teu sangue tenho entrada Ante o trono celestial Posso entrar confiadamente Ante ti Para darte mais graças Graças Senhor Graças meu Senhor Jesus Graças Graças Muitas graças Graças Senhor Graças meu Senhor Jesus Me tomaste em teus braços e me deste salvação Teu amor tens derramado em meu coração Não sei como agradecerte o que tens feito por mim Só posso darte agora minha canção E te cantamos assim Senhor Levanta tuas mãos e diz a Ele Graças 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 muitas graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Graças, muitas graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. A Ti, graças, graças, meu Senhor, Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus.